Música Fala galera, bem vindos a um vídeo de ar aqui depois de meio século Ai, a gente ficou sem energia por causa de um ciclone que esteve aqui Ficamos 5 dias sem energia Acreditem, se quiser 5 dias sem energia, gente Assim, é o pior pesadelo que eu já vivi na minha vida, tá boa É horrível E eu decidi Caraca, eu decidi que vou fazer uma armadilha Vou pegar recursos e vou fazer uma armadilha aqui Bicho peito tá pegando Aff, esses ladrão são muito chatos, cara É um monte e vinte Tá Caraca, meu Gente, esses gigas matando, gente Meu Deus do céu Ah, picareta Pegar petróleo Pedra é melhor pegar com a achadinha, gente Mas como é que tem petróleo nessas pedras Eu acabo pegando com a picareta Eu acabo pegando com a picareta por causa de não perder o petróleo Eu acabo pegando com a picareta por causa de não perder o petróleo Sai mamute da minha frente, cara Sai mamute da minha frente, cara Minha armadilha, acho que eu colocaria ela mais ou menos aqui Gente, meu caras voa ao drame Gente, meu caras voa ao drame Gente, meu caras voa ao drame Estrutura Pedra Tá bago ao drame Pelo amor de deus Pelo amor de deus Vem saber onde é que eu me enxergo, credo Onde é que eu vou enxergar, credo E puto um Aqui Este 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 Psssss, credo, torto. Por que que tá... Caraca, acabou o drama. Não me complica. Ah, porcaria. Vov. Câmpa. Vov. Vov. Não sei se eu faço de 2x2 Precisa de mais pedra eu acho Vou pegar mais pedra logo que eu sei que vai faltar Vou pegar mais pedra logo que eu sei que vai faltar Também Picareta Vou pegar cristal aqui também Já que eu estou aqui né gente Já que eu estou aqui né gente Jesus Um carno Já que eu estou aqui Oito níveis Tudo em dano Tudo em dano Veio algumas coisas mas nada Desce Vale Vale Trazmo Caraca Dama Tchau 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 Caraca Que porcaria meu Que porcaria meu Ai meu Ai meu deus Eu sou bugado Olha só Vou passar Vou passar pra ver se vai É recolher Acho que vou mais pra frente Ai Recolher Vou passar Agora vamos Agora vamos run Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ai, fica reto. Meu Deus... Hum, gente, é sério, meu. É, recolhe. Agora vamos pra cá. Aqui. Vou botar outro. Fazer mais... Fazer mais... Aldrame. Mais uns dois. Parede aqui. Um... 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 Um. Um... Ufff Caralho, acho que é o que é a bichu, que é que ele entrou em casa Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Talvez. Baldrame... Baldrame... Acho que mais dois dá. Apesar que eu ia botar pilar, né? Fica mais fácil de atirar. Mas eu não tô com pilar também. Giga, desce daí, Giga. Porcaria... Vem, Giga. 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 Ai, caraca. Puta... Puta errado. Recolhe. Recolhe. Giga. 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 O que é isso? Não tô, tô. Muita pilar. Muita pilar. Caraca, é muito difícil fazer isso aqui. Muita pilar. Muita pilar. Muita pilar. Muita pilar. Muita pilar. Vamos colocar um pilar ali no meio. Muita pilar. 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 Ai porcaria, não, porcaria Aqui, mata Tá, entendi Pegar uma carne dele Pegar o nosso corpo aqui também Tá Deu ruim, deu ruim Ai meu Deus Mentira gente Ai gente, o vídeo de hoje ficou por aqui Não esquece de deixar like, comentário e se inscrever no canal E que porcaria, meu Deus